Segundo uma revista norte-americana, a ex-modelo Gisele Bündchen e o marido Tom Brady estão se divorciando. Ixi! Vai lá, Tina Roma, conta pra gente os detalhes dessa história, hein? Será? Uma das principais revistas americanas de celebridades colocou na capa da nova edição uma bomba, o divórcio de Gisele Bündchen e Tom Brady. Segundo a publicação, o casal está se preparando para um processo na justiça americana que envolve uma fortuna de 600 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais. A revista Life & Style destaca que o casamento dos dois é cercado de brigas, mentiras e que os dois estão dormindo em quartos separados. Um dos motivos das brigas constantes seria que Gisele vem implorando para o marido se aposentar há vários anos. A Top deixou as passarelas da moda em 2015 e hoje cuida de vários produtos. Agora, em março, Tom vai decidir o futuro no futebol americano. Desde o ano passado, o marido de Gisele colocou a venda por 165 milhões de reais, uma das principais residências do casal. A mansão de quase mil metros quadrados perto de Boston, onde o jogador de futebol americano atua e que, segundo a revista, a ex-modelo teria odiado o imóvel. Do Brasil, a irmã gêmea de Gisele, Patricia Bündchen, negou a crise no casamento do casal, afirmando que a revista americana é totalmente fantasiosa. Mas tem muita gente dizendo por aí que, onde há fumaça, há fogo.